E eu falava agora com a Marley, a nossa querida, minha querida amiga e também minha maquiadora há notícias às vezes que eu gostaria de não comentar, não passar pra você, não gostaria de tratar dela e essa é uma delas muita dor, muita perda, muita revolta inconsoláveis os pais, familiares e amigos dessa menininha, Joana Vitória Santos Alves de apenas 3 anos de idade, lamentaram a sua morte o seu sepultamento aconteceu na tarde dessa quarta-feira você há de se lembrar, comentávamos aqui, fiquei completamente revoltada, indignada a menina foi atropelada no canteiro lateral da avenida coletora do conjunto João Alves em socorro no dia 1º deste mês de setembro a pessoa que dirigia esse veículo, esse Fusca ela deixou o local o verbo é fugir, ela fugiu ela não prestou nenhuma assistência ela foi cruel acompanha aí em casa, a mãe de Joana aguardava pela chegada do corpo da menina de 3 anos grávida, o desespero é de alguém que lutou pela vida da filha familiares e amigos se juntaram aos pais de Joana para a despedida os primos da garotinha pedem justiça pela morte da criança que foi atropelada por um Fusca no dia 1º de setembro não vai trazer ela de volta, mas tem que a justiça recorrer porque a criança vai ficar por isso, elas não apareceram, ela não apareceram para dar um apoio à família não deu apoio ao pai, não procurou saber como é que a criança está e hoje, cadê a justiça? Juiz, seu promotor vai confortar a gente saber que essas pessoas, essas culpadas, essas culpadas que elas sejam de uma forma bastante dura que a justiça faça justiça, dentro da lei no fim da tarde, o corpo da menina foi sepultado no cemitério São João Batista na capital o último adeus foi doloroso aos prantos, o pai de Joana pede justiça é revolta mesmo, e aqui elas a fez, aqui elas a apagar e tem uma justiça que ela nunca vai tratar de rafalhar, que é do lado de cima Joana estava internada no hospital de urgência de Sergipe e sobrevivia com a ajuda de equipamentos no último sábado, os médicos confirmaram a morte cerebral mas o coração ainda funcionava na madrugada desta quarta-feira, ela não resistiu muito alegre, muito extrovertida, uma criança, um anjo, né? um sofrimento muito grande essa perca de uma criança de 3 anos por pessoas irresponsáveis, né? que bebem, pegam no volante para tirar a vida de quem está nas ruas, né? o acidente aconteceu na Avenida Coletora no Conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro era início da noite, quando a mãe da menina foi até o ponto de ônibus para deixar uma amiga, na companhia da criança foi quando um fusca branco atropelou a menina segundo testemunhas o carro estava desgovernado uma mulher que conduzia o veículo fugiu do local eu falei agora há pouquinho com a Luciana Calombi a nossa convidada daqui a pouquinho e ela citando a filha dela, a Maria e eu citando o maior amor da minha vida chamado Letícia a minha filha e eu não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que eu sei da sua dor eu não sei da sua dor eu não sei a dor que você sente mas principalmente eu sei de você que cometeu esse crime você é uma pessoa menor você é uma canalha você deixou essa criança no chão irresponsável, inconsequente o carro me parece sem condições alguma de circular e você cometeu esse crime eu sinto muita pena principalmente de você eu sinto dor pela perda da Joana mas eu sinto pena de você que cometeu esse crime você vai pagar de uma maneira que você nem imagina de outra forma também e você vai pagar de uma maneira